Uma das principais missões de quem exerce a profissão de bombeiro militar é estar preparado para o inesperado. Em um plantão de 24 horas, tudo pode acontecer. Desde a captura de um animal, um princípio de incêndio ou até mesmo o desabamento de um prédio. Estar em constante atenção e apostos para salvar vidas é rotina na vida desses profissionais. Hoje a gente vai contar a história de uma bombeira que nunca se imaginou nessa profissão, mas hoje não se vê mais sem ela. Bióloga por formação e mestre em fisiologia humana, Ana Carolina Campos Olinda, de 33 anos, nunca pensou que hoje seria tenente do Corpo de Bombeiros. Ao desistir da profissão de pesquisadora, pretendia prestar concurso para a Polícia Federal. Tem gente que sonha de criança, aquela história bonitinha. Não, eu confesso que eu nunca imaginei ser bombeira. A oportunidade surgiu, eu sou formada em biologia, tenho mestrado em fisiologia humana, era da carreira de pesquisadora. Então foi um 360 na minha vida. O primeiro desafio foi se adaptar à rotina militar e ao ambiente de trabalho formado principalmente por homens. Acredito eu que o serviço de 24 horas, ele sempre vai ser um desafio, acho que para qualquer bombeiro, porque a gente nunca sabe o que a gente vai esperar. Então a gente tem que estar sempre preparado para qualquer tipo de ocorrência. Então acho que esse é um desafio não só para mim, como para qualquer bombeiro que tira o serviço 24 horas, sabendo que a gente tem que dar o melhor para atender a população. Então esse já é o primeiro desafio. O segundo desafio é quando a gente pega ocorrências um pouco mais delicadas, com vítimas. O segundo e talvez o maior deles até agora aconteceu no dia 15 de outubro de 2019. Na manhã daquela terça-feira, o edifício Andréa desabou. Dentro do prédio de sete andares, estavam 16 pessoas. Foi dado início a uma das maiores operações de resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará. Eu estava lotada no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e lá eu vi a notícia, né? Eu vi logo, logo após o que aconteceu e fiquei. E aí, vão recrutar quem tem o curso e tal? Fiquei na dúvida. Aí eu mesma liguei para o meu ex-comandante, né? Que também fez o curso com a gente lá em Brasília e perguntei se eu poderia ir, né? Porque a gente sabe que não é só chegar, né? Imediatamente ele disse que eu não poderia, eu deveria ir. Então, eu cheguei lá, havia uma hora e pouco que tinha acontecido o ocorrido. Nem almocei, né? Eu fui, assim que eu peguei a notícia e que eu fui liberada para ir, eu corri lá para o edifício. Assim como todos os outros bombeiros, né? Muita gente estava em outras ações, nos seus quartéis, no administrativo, enfim, nas suas casas. E todo mundo tem essa missão, né? Então, quando a gente vê alguma coisa desse tipo acontecer, não tem você estar na sua folga, não tem você estar em outra operação. Você vai para o local onde está precisando de você. Sete pessoas foram resgatadas com vida. Nove morreram embaixo dos escombros. A tenente Carolina lembra dos momentos mais difíceis dessa operação. O primeiro momento difícil foi a sensação de você chegar e ver o cenário. E de você pensar, e agora? Quantas pessoas tem aí? Como que a gente vai conseguir resgatar todo mundo? Porque dá esse impacto inicial. Acho que não só em mim, mas em qualquer pessoa que viu o cenário logo que chegou, né? Imediatamente você já vai começando a traçar todas as estratégias, já vai começando a formar, né? E organizar a operação na cabeça. E o segundo momento, acredito eu, que é na hora que a gente encontra uma vítima. Então, não é fácil, não, não mesmo. Porque ali a gente, nós tentamos desligar um pouquinho, pensando, é uma vítima, porém eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que retirar e ponto. Mas ao mesmo tempo vem na cabeça que aquilo ali é uma mãe, é um pai, é uma filha, enfim. E saber que você não conseguiu retirar com vida, por exemplo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente passa. E aí você trabalhou durante quantos dias lá no Andréia? Durante todo o processo? Desde o início da operação até o término da operação, todos os dias. Hoje, a bombeira, que já foi pesquisadora, não se vê mais exercendo outra função, senão a de salvar vidas. Para ela, estar a serviço da população é a maior recompensa que a profissão traz. Ser bombeira é ser o anjo da guarda de muita gente, né? É muito gratificante. Eu acredito que a gente ganha mais do que a própria população, do que a própria vítima. Porque a sensação de saber que você está ali para ajudar alguém, ela é inigualável. Então, ser bombeira, para mim, é isso. É a sensação de ajudar o próximo. E eu sinto muito mais gratidão por isso do que a própria população. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL